Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Gê, mais uma vez compartilhando conhecimento. Na dica de hoje eu vou compartilhar com vocês como descobrir qual é a placa-mãe do seu PC, sem precisar de programas ou qualquer aplicativo. Nós vamos estar utilizando aqui um comando para a gente acessar as informações onde vai exibir para a gente o fabricante e o modelo da placa-mãe. Essas informações são extremamente importantes para você que deseja, por exemplo, acessar o site do suporte da sua placa-mãe para estar baixando os drivers responsáveis pelo funcionamento do seu PC, da sua placa de rede Wi-Fi, sua placa de rede cabeada, da sua GPU, do seu som e outros dispositivos como o chipset, enfim, tá bom? Então essa informação é muito importante para você que deseja saber qual é a placa-mãe e baixar no site oficial os drivers correspondentes ao seu PC e à sua placa-mãe, tá bom? Então gostou da dica? Deixe o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar na prática. Vocês vão pressionar simultaneamente a tecla do Windows mais R. Aqui em executar, a gente vai digitar a seguinte linha de comando, msinfo32, msinfo32, já tá aqui, eu tinha digitado anteriormente, vou dar um OK e aqui ele vai nos redirecionar direto para informações do sistema. Aqui vocês vão procurar por fabricante da placa-mãe, um modelo aqui da placa-mãe, é uma B450 Tomahawks Max 2, no meu exemplo. É uma Amigo Start Internacional, é uma MSI, nesse exemplo aqui, tá? Você pode digitar no Google aí essas informações aqui para poder você acessar o site oficial da sua placa-mãe. Com essas informações em mãos agora fica muito mais fácil você baixar os drives originais do seu PC. Então está aí, pessoal, mais uma dica compartilhada com vocês, eu espero que vocês tenham curtido, gostou, deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até o próximo vídeo e tchau, pessoal! Tchau! Tchau!